Do Mighty No.9, a gente vai enfrentar os chefes nº2 e 3, né, seguindo aqui a ordem, vamos lá. Seriam os robôs, né, que a gente tem que recuperar pro nosso lado, que é o Mighty No.2, codename Cryosphere. Vamos lá, vamos enfrentar ele. Vamos ver, ó, tem uma explicação e um conselho, vamos ver a explicação, o que que é. Mighty No.2, Cryosphere, foi contada a esta planta de tratamento, que, em seguida, desistiu as operações. Beleza, é, não dá nenhuma dica interessante, vamos ver o conselho do Pyro. É, beleza, não deu explicação de nada, você falou que é uma situação escorregadia, mas vamos lá enfrentar o Mighty No.2. O pessoal já tá chegando aí, voltando, deixa eu acertar aqui. O que é isso? A entrada principal está fechada e fechada! Volta, procede para o oeste. Eu tenho localizado uma rota alternativa para os materiais, através do resíduo. A gente já tá aqui na fase nova, o pessoal tá chegando, deixa eu só colocar a thumbzinha aqui na live, pra ficar bonitinha. Deixar a thumb ali, colocar a descrição, a gente já inicia aí. E aí E aí E aí E aí E aí, bora. Deixa eu ver aqui quem já tá comentando, deixa eu deixar o like aqui também, né? Luiz Salles tá aí, e aí, meu, acompanha o moleque Araguaína e Arthur Rodrigo está aí também, vamos lá, galera. Só o único ruim assim no começo de live é que tem que fazer toda essa configuração, né? A gente fica meio parado ali. Ela vai ficar gravada aí, se o pessoal quiser conferir depois, por isso que eu tô seguindo mais direto e reto. Só tem que parar de vacilar ali que eu dei umas mortes. Caramba. Ixi, caímos na água aqui, mano. Eita, meu Deus. Mano, tem que... Será que dá pra matar? Ah, tá, ó. Nossa, mas é bem escuro essa parte. Bistinha bem fraca, até, hein? Mano, e o medo de morrer aqui? Nossa, a fase tá lembrando do Mega Man lá, o Octopus lá. Mano, não dá pra matar isso aí, não? Não, não dá pra matar assim, não. Só vou morrer, só falta. Normalmente tiro e o bicho não morre, mano. Vou fugir desse bicho aqui. Aê, boa. Eita, perdeu lá, agora ferrou. O bicho segue mesmo, hein? Vou morrer mesmo. Ah, não tem como pular ali. Ah, tá. Tinha que pegar o Impulso. Beleza, não pode relar ali, né? No roxinho. Eita. Eita, morri. Esse bicho apareceu do nada. Não, pelo menos agora eu já tô ligado nesses bichos e eu tenho que ver como é que mata-se. É mesmo, pelo menos eu tenho tiro novo, né? Tô vacilando. Cogumelo, ma... Caralho. Tem esse tiro novo, né? Depois eu vou ter... Ah, muda. Aí. Ficar gastando meu tiro novo, não. Vou usar o tiro novo ali, pode ser isso aí. Viajei nas ideias. Tá faltando agilidade, faz tempo. Tem ferrujada de jogo side-scrolling. Tem que voltar. Esse bicho aqui é só dar um tiro na cabecinha dele, que delícia, cara. Vamos dar o tiro aqui, agora eu quero ver. Vem. Ah, eu errei. Ah, tá. Ah, burro. Não morre? Ah, tá. É por trás. Ah, então esse tiro aqui não adianta nada. Mais fácil de ziar mesmo. Eita, mas da outra vez eu peguei esse bicho aqui. Comei. Ah, por que que não tá pegando? Ah, agora eu podia pegar. Nossa, eu ia morrer tudo nesse bicho aqui. Vem aqui, ó. Isso que é um ruim. É não atira pra cima, mano. Eu tinha que atirar pra cima, velho. Como que o jogo não tem o tiro diagonal? Não. Opa. Vamos doente. Ah, tá. Dá pra subir aqui, ó. Doente. Ó, os bichinhos lá. Ó, filha da mãe. Vai, vamos que agora eu já passei ali. Nossa, tomou um fiozinho. Não vai vir um sanguinho aqui não pra me salvar, mano. Boa. Ai, 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 meu, ai. Ai, ó, quase eu peguei no fim. Ah, podia ser um sangue aqui, hein. Ai, mano. Jogo maledeto essa fase aqui. Ai, podia ter. Ai, doente. Era pra pular ali, doente. Eu não vi. Parece ser. Não, o jogo é legalzinho, mano. Vai morrer, morri. Doente. Não, esse jogo aqui é legal, mano. Só tá faltando agilidade um pouco pra mim aqui, mano. Ah, esse bicho aqui eu acho que nem tem como, né, coisar ali. Ai, boa. Agora tem que lembrar de dar o dashzinho aqui, ó. Aê, doente. Bora. Opa. Tem um itemzinho aqui. Provavelmente isso aqui era sangue, né. Se eu tivesse conseguido chegar até aqui, ó. Tava na boa. Não, vou por cima, velho. Tô com medo de cair ali. Ah, bacana isso aqui. Dá pra coisar. Nossa, na hora que eu fui pegar, o outro vem. Nossa, mas esse bicho aqui é feio. Ah, por que que não coisou? Naquela hora lá. Ah, vou meter tiro mesmo, que eu tô na outra hora deu e agora não dá mais. Vamos subir. Opa, itenzinho. Agora tá escorregadinho aqui, hein, ó. Vamos lá. Toma. Acendei a luzinha ali, mano. Será que é um checkpoint? Nossa. Ah, bombinha. Ah, bomba. Você quer cair aqui, né. Faltava. Aí, dá pra destruir o gelo. Aí, mano. O bicho não pula ali, não. Só pula se vim no embalo. Ixi. Subchefe, será? Eita, pera. Olha os caras jogando, ó. Ai. Agora não deu pra desenhar isso aí, não. Fé da mãe. Aê, boa. Pelo menos isso e um. Ai. Morre. Pô, bichinho chato, velho. Fica escorregando aqui. Difícil controlar ele. Mas foi até que foi de boa essa parte. Na parte mais difícil eu vou de boa e no mais fácil eu perco. É normal. Hum... Bom... Filha da mãe. Bichinho chato. Boa. Ah, é... Mano, eu pensei que ia morrer nisso aí. Not... Não sei o que. I have no idea. I have no idea what he is talking. Gringo aí chegando aí. É nois, hein. Welcome. Mano, como eu consigo ali em cima? Não. Ah, mentira que não vai ali. Eita, me congelou. Nossa, que demora pra... Como é que eu vou ali, mano? Queria pegar esse negócio aí. Ai, que mentira, velho. Deixa eu ver se é que é aquele impulso aqui. Não dá, não há, mano. Não dei conta de pegar aqui, não. Tentei do jeito... Ah, mas pelo menos tem um negocinho aqui, ó. Peguei o sangue embaixo, então tá suave. Nossa, eu também pulei por causa de me dar o tiro, né? Puta, ainda bem que eu passei rápido, senão eu tinha congelado de novo. Salve aí. Caramba, até o gringo sabe da Dima Rousseff, mano. Tá tão feio assim. Ai, filha da mãe. O cara congelou lá de cima. Olha, mano. Nossa, vai ter que apertar muito o X, hein? Ah, já voltou o normal, veado. Só que não deu pra dizer, ó. Nossa, tá difícil de se ar, hein? Ah, eu deixei congelar, mano. A Luke jogou bem em cima. Nossa, a parte aqui tá mais complicada, que o cara fica com medo do cara congelar. Ah, a Dilma é uma puta. Sim, português, mano. Não é espanhol. Ok, vamos tentar isso de novo. Afinal, a Revenção é um pão que é um pão que é um pão. Oh, você não é uma palavra, né? Não. Aqui, eu vou colocar um pouquinho de água no fundo. Oh, mano. Nossa, o cara recuperou Mão sangue ali Ah, não me congela não Sai, mano Mano, tem que apertar muito o X A não ser que eu tenha que ficar mexendo O analógico ali junto, né E eu tô vacilando Ae, boa Nossa, tem que matar rápido Se você dá muita brecha, o bichinho aproveita Nossa, tô com esse tirinho fraquinho Não, nossa, mano Por que que morreu ali, velho? Eu já tava em cima da plataforma, escorregou O gringo aí, fala pra ele aí Onde que eu moro I live in Brazil I live in Brazil, man São Paulo Quem que tá mais aí também? Ian Barreto tá aí ainda? Luiz Salles, Marcos Vinícius É nóis aí, hein, mano Tomar cuidado aqui que tá escorregadinha essa parte Não, mano Pensei que o bichinho ia jogar a bomba ali Nossa, essa parte aqui tá chata, hein Escorrega muito, mano Qualquer... Eu vou tentar passar mais rápido Acho que tô demorando muito ali pra passar Os bichinhos me atingem Tem que ser mais rápido aqui Ó, tá escorregando pra caceta Agora eu peguei um tirinho melhor Aproveitar que tá com esse tiro aí Porra, eu pensei que quebrava no dash o gelo, mano Não quebra Testei, testei Essa morte aqui foi de teste Vamos lá Já sei que o dash não estoura o gelo Então tem que dar tirinho mesmo Ah, mano Por que que tá voltando? Ele tá rebatendo no bicho, mano Caramba Vocês viram que eu morro nas partes mais bestas nesse jogo Nas partes mais difíceis eu vou de boa Ia, mano Como escorrega o bicho Boa, agora eu já passei diretão Nossa, quase que eu morro ali de novo Olha o pai do lá O que que foi? A estação de esgoto voltou Já vai vir Ah, já tava perto do chefe, mano Sabe que eu tenho que usar aquele tiro dele? Você só refused to chill out, don't you run Well, I'm sure it's nothing a little cold shower will chill Goalkeeper mode Yes I have goalkeeper mode in my channel Do you like, man? Eita Ah tá Ele pode me congelar com essa paradinha aí, ó Não, putz Não, mano Puta, caí Não pode relar na parada Nossa, agora escapei na saideira ali Ah, eu tô esquecendo de dar o dash ali, né Ai, quase congelou Toma Ixi, agora fodeu, hein Nossa, agora não solta a transformação dele aqui, tá foda, hein Não Como ele congelou aqui, mano Ainda bem que ele Não Solta, solta Nossa, cagada Nossa, eu tô no fiozinho, mano Ah, só de relar Caramba, agora tá relando ali Tá congelando Putz, vacilei I don't know Caramba, mano Era pra eu ter matado de primeira, hein Vacilei ali, cara A não sei se usar o outro tiro Depois na parte final Vou tentar usar o outro tiro lá, mano Que a gente ganhou Tirinho de fogo Porque esse chefe aqui Até que é mais de boa, hein Passar Não Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ah, mano, mandou bem na onde que eu... Não tem nem como escapar. Opa, apertei Start aqui sem querer. Desculpa aí, galera. Sem querer apertei Start na... Ah, pegou, mano. Que mentira. Agora ele vai ficar apelando com esse sopro aí. Ah, não pegou não, mano. Que mentira. Aí, eu não consigo acertar o tiro nele. Ah, mano, não tem como escapar disso aí não. Ah, não morri, velho. Morri com isso aí. Thanks, man. Caramba, mano. Esse soprinho dele aí. Deixa eu ver, eu vou pegar outro tiro lá pra ver se aquele fogo rebate, mano. Só se for isso aí eu tô vacilando. Vamos deixar até essa parte chegar e a gente testa ali com o tirinho de fogo. Momito, valeu, Leonardo. Vamos lá. Vamos parar de vacilar aqui que esse chefe aqui tá de boa, mano. Só nota a transformação dele que tá chata. Não. Essa parte aqui foi foda, hein. Hold on, hold on. Hold on. Not bad, Rens. Now that we've broken the ice, time to give you the cold sugar. Caramba, pega, mano. Ah, mas só de relar eu tiro a sangue. Mas é isso aí mesmo, hein. Tem que usar aquele outro tiro de fogo pra pegar ele. Né, tiro na diagonal faz muita falta. Você tem que ficar esperando. Ficar esperando ali, mas é isso aí. Pelo menos agora a gente já descobriu como é que mata. Só acertar aqui, né. Nossa, chefezinho é baba na primeira, na segunda ali fica chato, mano. E aí começa a pelar. Tchau, 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 tchau. Caramba, ele pega. Eu pensei que se eu ficasse debaixo dele eu não ia conseguir me pegar. Aí, boa. Nossa, tava tão fácil eu morrendo de besteira aqui. Aí, o robozinho número 2, o mighty número 2. Nossa, vou tirar um D ou E nessa daí. Eu acho que pelo menos um D. Nossa, 20 minutos nisso aí, mano. A fase que eu mais demorei até agora. É, tirei D, ó. Ainda bem que eu coloquei bastante vida lá, hein. Eu tô vacilando nesse jogo. Salve aí pro Thiago. Thiago Caetano. Exelection Cryosphere. E aí, salve aí pro Leonardo Tadeu, pô. É nóis. Master Nobri, é nóis. Tamo junto aí. É bom que vocês estão vendo aqui. Vocês vão já pegando a manha, né? Vocês pegarem o jogo já vai saber como é que mata os chefes, pelo menos. Não vai ficar panguando que nem eu. Mu, o Palmeiras... World Championship. Palmeiras tem 5 World Championships. Palmeiras é o melhor clube do Brasil. O melhor clube do Brasil é o melhor clube do Brasil. Palmeiras. Vamos lá, vamos pro Mighty número 3. Vamos ver se nesse aqui a gente não perde muito tempo na fase, né? Dynatron. Parece uma mina, né? Explicação. Temos indícios que ela deseja drenar energia. Beleza, bora. Você está... Tudo pronto? Go! Os caras falando no São Paulo. Ih, essa fasezinha escura aqui. Ah, lembra o chefezinho do Mega Man 1, mano. O Mega Man X1. Que é aquele lá de energia também, aí, nessa fase. Tá lembrando aquela. Porque eu esqueci o nome dele. Eita preola. Ah, mesmo golpe do bicho lá. Mesmo esquema. Nossa, tem muita referência mesmo do Mega Man, hein? Lógico, é o mesmo produtor, mas não esperava que... Seria tanto assim. Bring it on. Bring it on. Mora fora. Aí, aí, caramba. Aqui dá pra fazer uma sequência marota. Ah, aí, aí. Sequência marota, hein? Here we go. Here we go. Here we go. Não, filha da mãe. Não. 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 E aí, sanguizinho. Mano, que parte é essa aqui? Tá bom pra isso aqui. That's... Here we go. Bring it on. That's more like it. That's more like it. I mean... That's more like it. Nossa, que feio bicho, filho da mãe. Bring it on. Boa Só faz aqui, tá? Falou, Luiz Chapecoense Oh, meu Deus Coritinho, os caras estão falando do coxa E caramba Por que ele está fugindo do Caramba Um bolzinho chato aqui, hein, mano Perdi um sangue bom aqui, hein Já vi um item aqui, mano Geralmente quando tem essas paradas vem item Mas não está dando Tá preu, lá O que é isso aí? Sei lá que é aquilo, mano Só sei que eu sei correndo Boa 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 Vai para o outro lado aí, bicho Boa 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 Caramba, eu queria matar o bicho e ainda perdi um pouco de sangue. Ui, filha da mãe. Nossa. Ah, isso aqui não é sangue, velho. Ai, putz, eu errei ali. Use o ímpeto, o que é aquilo? O que ele falou ali do ímpeto? Tem um item que eu posso usar, mano. Deixa eu ver, ele falou pra eu usar o ímpeto, né? Ah, pegou, hein, velho. Ah, isso é um item que eu gostei. Boa. Ui, filha da mãe. Isso é um item que eu gostei. Use o ímpeto enquanto está agachado. Ah, tá. Entendi. Ah, enquanto está agachado, como é que eu me agacho aqui? Calmei, deixa eu ver. Comando, né? Mudação, atacar, pular. Acelerar ímpeto. Não, não tem. Como é que eu agacho aqui? Mudação, comandos e tal. Não tem nada de agachar. Ah, não tem, mano. Se eu for pra cima ali, perde. O que eu tenho que fazer aqui nessa parte? Ha, ha, ha. O que é que o bicho tava ali? Pô, agora eu não sei o que eu tenho que fazer naquela parte ali. Tenho que descobrir, mano. Por que é que não pega de primeira? Não tem nada de agachar. 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 Ah, mas... Ah, agora foi Agora foi, tinha que chegar bem perto ali do negócio Aleluia Nossa, o bagulho é tudo escuro, mano É, por isso que eu fui ver aqui com o Fibro Eu falei, mano, não é possível que eu tô ficando louco Tinha que chegar bem perto da parada, mano Podia ter dado essa dica aí, né O jogo Nossa, ainda bem que matou rápido, hein Pô, jogo doido, mano Fazer do jeito que o jogo quer, mano Por que que ele não já passava ali? Aí, recuperou um pouco disso ali Acho que já é chefe já, hein I'm back Agora a chefinha, nossa, perdiu aqui uns 10 minutos ali naquela parte Depois eu vou ver até se tem como cortar pro vídeo ficar gravado aí e tentar tirar essa parte Ui Dinatron? Hum, então é você Você veio pelo meu poder? Você quer ir pelo meu? Você quer ir pelo meu? Nossa, o que que é esse negócio aqui? Acho que pega estilo normal, que eu acho que é sentido de... Eita! Nossa! Nossa, mano, pegou! Tentando escapar, agora eu já peguei mais ou menos a manhinha do chefe. Slusha aí de Sassinger. Caramba, mano. Chefezinho aqui até que... Caramba! Eu tô ruim, agora eu já peguei acho que mais a manha. Tem que ficar mais parada ali. Não, mas eu também tô vacilando. Mas agora eu acho que eu já peguei mais a manha. Tem que esperar um pouquinho mais. Na hora que ele for lançar aqueles dardinho lá. Espera um pouco mais, ó. Aí dá pra escapar de boa. Não! Oh! Ahahahah! There's no escape! Now then! See how you like this! What's this? Annoying little mosquito! Time to meet the Big Puff Zapper in the sky! I don't think it's gonna be a good one! Now then! See how you like this! Ahahahah! There's no escape! Ahahahah! Little pet! Ahahahah! Ahahahah! My flowers! O gelo é bom que o gelo fica nele ali e fica consumindo sangue, ó! Ahahahah! There's no escape! Nossa, mas olha que apelona! Ahahahah! There's no escape! Ae! Ae! Até que enfim, mano! Dez anos pra matar esse chefe! Duzentos anos! Depois eu vou até ver se dá pra editar essa live aí, senão vai ficar essa live toda no chefe aqui, mano! Ae! Ae! Ela é malbaba, ó! Ela só tem mais paciência, tava pulando muito! Ai, 30 minutos aqui! Acho que foi uns 15 só no chefe! Ou não, 20 no chefe e 10 na fase! Bom, qual o melhor Xbox One? Xbox 360! Ah, o Xbox One agora é melhor, né? Que dá pra jogar do 360 também, né? Lá com retrocompatibilidade! O Dynatron! Agora a gente pegou o tirinho aí! Provavelmente é um tirinho de energia, né? Ah! Blast! Eu não vejo nenhum padrão em qualquer lugar! O que é o nome do Tyson atrás disso? A normalização de target confirmada! Transferindo dados agora, professor Wright! Um momento... Sanda, tem que funcionar normalmente o tempo todo? Bem... Ela foi feita para uma atualização de fórmula quando tudo foi fechado! Parece que qualquer botão que estiverem empolgados no momento em que tudo começou, estão bem! Feita, você disse? Ah, esse chefe aí foi fogo, mano! Não, não poderia ser! Ou poderia ser? Hum... Você tem uma teoria, Will? Isso também explica por que Beck não foi afetado? Você ligou, Dr. Sanda? Onde estou indo para o próximo? Oh, Beck... Sim... Um momento... Vamos continuar isso mais tarde, Will... E... 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 Não... Trailingando... Hum... A próxima vez... Hum... 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 Eu vou encerrar aqui, galera... Deixa o like aí... Se inscreve aí quem não for inscrito... Desculpa aí que tem empacada ali no chefe, né mano? Estou enferrujado nesse tipo de jogo... Mas deu para passar de boa... Vocês viram que estava fácil e eu que estava vacilando ali... Impaciente... Não pode ser impaciente nesse jogo... Mas... É isso aí... O pessoal que está na live continua aí... Vai mandando ali... Que eu vou vendo aqui o que vocês estão comentando... E vou comentar ali junto com vocês, beleza? Então é isso, galera... Falou... Fui... Até a próxima!